Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorvente. Sob o falso argumento de que o projeto aprovado pelo Congresso não previu fonte de custeio para as medidas, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de ruas ou vulnerabilidade extrema. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 7 de outubro. Além do artigo 1º, que previa a distribuição do item de higiene, o presidente vetou também o artigo 3º, que listava as beneficiárias da lei, estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias recolhidas em unidades do sistema penal e mulheres internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas. Ele também vetou o trecho que incluía absorventes em cestas básicas, distribuídas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A lei aprovada na Câmara e avalizada pelo Senado em 14 de setembro, previa que as verbas de custeio viriam dos recursos destinados pela União ao SUS ou do Fundo Penitenciário Nacional, para o caso das presidiárias. O presidente argumentou que absorventes não constam na lista de medicamentos essenciais e, ao estipular beneficiárias específicas, o projeto deixava de atender ao princípio de universalidade do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, o presidente manteve dois trechos, um que obriga o poder público a promover campanha informativa sobre pobreza menstrual e outro que autoriza os gestores da área da educação a realizar os gastos necessários para atendimento ao que prevê a lei. Cabe ao Congresso decidir manter ou derrubar os vetos presidenciais e deve fazê-lo em 30 dias. Uma em cada quatro adolescentes faltam às aulas durante o período menstrual por não terem dinheiro para comprar absorventes. Esse veto atenta contra a dignidade da mulher, contra a dignidade humana. Para além de contrariar movimentos feministas, ele contraria a própria ideia cristã do amor ao próximo. Bolsonaro mostrou que o mundinho de seu cercadinho é limitado e nele não cabem os problemas do Brasil. Que dirá das mulheres? Comentou Mônica Caldeira, da Diretoria de Assuntos e Políticas para Mulheres Educadoras do SimproDF. da Diretoria de Assuntos e Políticas para Mulheres Educadoras do SimproDF. Comentou Mônica Caldeira, da Diretoria de Assuntos e Políticas para Mulheres Educadoras do SimproDF.